Baixinho Não perco o tempo, dando tapa no vento Não perco o tempo, dando tapa no vento Tá feudor na bunda dela, sem amor e sem sentimento Tá feudor na bunda dela, sem amor e sem sentimento Só gosto de meter dentro, só gosto de jogar dentro Só gosto de meter dentro, só gosto de jogar dentro Só gosto de meter dentro, só gosto de jogar dentro Peraí, Castanho e comigo, a gente tá aqui no reggae comendo água Você acha que eu vou perder meu tempo dando tapa no vento? Eu vou dar tapa na bunda da tiuca, aquela gostosa Só gosto de meter dentro, só gosto de jogar dentro Só gosto de meter dentro Só gosto de meter dentro No São Rafael os pivete é sem sentimento Na Encomadeira os pivete é sem sentimento Na Suburbanos os pivete é sem sentimento Só gosto de meter dentro Só gosto de meter dentro Só gosto de jogar dentro Tá ligado, Djê? Não é negócio de spam não, pai, dá ideia lá, dá ideia aqui, dá ideia em qualquer lugar, pô. Não é negócio de spam não, tá ligado, né? Eu não perco tempo dando tapa no vento. Não perco tempo dando tapa no vento. Tapeu dói na bunda dela, sem amor, sem sentimento. Tapeu dói na bunda dela, sem amor, sem sentimento. Só gosto de meter dentro, só gosto de jogar dentro. Só gosto de meter dentro, só gosto de jogar dentro. Só gosto de meter dentro, só gosto de meter dentro. Só gosto de meter dentro. Só gosto de... Só gosto de meter dentro, só gosto de jogar dentro. Só gosto de meter dentro, só gosto de jogar dentro. Só gosto de...